Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Seu duas estruturas aí do bairro, Fazendão e a Cidade Tricolor. As duas você conhece com uma palma da mão. Se eu pedir para você desenhar aqui a planta das duas, você desenha para mim tranquilamente. Com a passagem do Bahia para a SAF, foi transferido o Fazendão. O Fazendão acabou não sendo vendido e a estrutura segue lá. E a informação que a gente tem é que pessoas do Grupo City estão avaliando o Fazendão, observando a viabilidade de reformar e quem sabe até retornar para o Fazendão. Qual a sua opinião sobre isso? De repente você ficou sabendo de alguma coisa, alguém te contou alguma coisa que dá para contar aqui. Mas qual a sua avaliação no geral? Bom, eu acho que a tendência é que isso aconteça. Se a preocupação do Grupo City, eu estou falando como um profissional de logística e saúde. Eu, que fui profissional ligado à logística, que se preocupa e se preza muito pela boa condição do atleta física, mental, para desempenhar o seu melhor, eu acho que a cidade tricolor, a distância para a cidade tricolor causa um prejuízo para o Bahia, em relação à performance do atleta, condição física do atleta, mental e física. porque todos os atletas percorrem 45 km para ir, 45 km para voltar todos os dias. Os riscos, né? Teve o acidente de Everaldo, de Raul Gustavo... E eu não vou nem entrar nesse mérito de acidente, porque a pista, a estrada realmente é perigosa, é escura, tem buraco, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Estou falando mais da parte física mesmo, de condição física dos atletas. Quando o Bahia vai fazer uma viagem, por exemplo, para São Paulo, que o voo é à tarde, o atleta vai treinar de manhã, ele tem que ir para a cidade tricolor, a viagem do Bahia começa 7 horas da manhã, quando o atleta tem que ir para a cidade tricolor, em dias d'ávila, fazer um treino, depois pega um ônibus, sai da cidade tricolor, vai para o aeroporto, chega no aeroporto uma hora antes do voo, pega o voo, às vezes tem conexão, apesar de que agora melhorou bastante essa questão dos voos fretados, mas aí, às vezes, o Bahia vai fazer um jogo em Porto Alegre, por exemplo, a viagem do atleta começa às 7 da manhã e se encerra às 7 da noite, quando ele entra no quarto do hotel. E isso não acontece com as potências, os principais clubes do Brasil, porque, em termos geográficos, a diferença é brutal. O Bahia tem aí, sem sombra de dúvida, a segunda ou terceira pior logística de quilômetros a percorrer. Já viu algum atleta reclamando, já? Ah, demais, demais, eles reclamam muito. Então, assim, o Fortaleza é o pior disparado pela posição geográfica, o Cuiabá tem muita dificuldade pela oferta de voos, e o Bahia também, porque algumas viagens acabam ficando bastante cansativas, e o CT acaba, a distância do CT. Não estou falando da qualidade do centro de treinamento do Bahia, porque ela é indiscutível, ela melhora a cada dia, e o CT é excelente. Mas, você tendo um terreno dentro de Salvador, a dez minutos do aeroporto, já com o terreno terraplanado, com estrutura para se fazer campos ali. Eu acho que é a tendência que o Grupo City já mostrou aí, que parece reavaliar essa situação, e acho que o Bahia deveria, sim, reformar o Fazendão. Então, aí, o formato eu não sei, mas o futebol profissional, ir para o Fazendão, a cidade tricolor ficar para a base, ir para o feminino, não sei qual será o formato, mas acredito que as pessoas que lá estão, já estão percebendo o desgaste que esse trânsito, esse trânsito para a cidade tricolor causa no dia a dia do clube.